de uma nova Messias. Mais de 4 milhões de reais serão investidos para que todas as ruas da cidade sejam calçadas, além da construção de uma creche cria, novas praças e uma academia de ginástica que incluirão no programa. A Prefeitura de Messias começou a obra de pavimentação nas ruas no Ares Central, uma obra muito importante, pois sabemos que o calçamento é um investimento importante para a cidade. As ruas calçadas ficarão mais seguras e bonitas e a cidade como um todo se desenvolverá, trazendo para os messienses mais qualidade de vida, conforto e comodidade. Em breve seguiremos para os demais bairros da cidade, levando desenvolvimento e bem-estar para a nossa sociedade. Inclusive o prefeito Marcos Silva, prefeito, colocou a mão na massa, colocou a mão na massa, pegou o paralelo, pegou a marreta, está trabalhando, está ajudando a calçar a cidade de Messias. Que bacana! Você confere num vídeo aqui no programa Hora do Alagoano. É o programa Minha Cidade Linda, né? É um programa do governo de Alagoas, né? Chegou agora a Messias, isso é muito bom, né? O prefeito Marcos Silva está ali, a gente consegue observar, está em logo. Vamos ouvir. Essa conquista aqui para a nossa querida cidade de Messias e chegou em Messias, o Cidade Linda é a obra do governo do estado e Messias está bastante feliz com essa conquista. Quero agradecer ao ministro Renan Filho, na época quando governador, que deu ótimo serviço e também agradecer ao governador Paulo Dantas, que deu continuidade a essa belíssima obra. Estou aqui com as lideranças, vereadores, secretários, população presente, para a gente aqui dar início aqui, ó. Está ficando maravilhoso. Mais de 46 ruas, aproximadamente 6 quilômetros de pavimentação para a nossa querida cidade de Messias. A cidade vai ficar maravilhosa, não tenho dúvida disso. Deixa eu ver se você bateu uma pedra aqui. Muito bem, prefeito, né? Olha aí, com a mão na massa, né? Prefeito Marcos Silva conheceu ele como cantor, né? Agora como trabalhador de obra, assim, batendo a pedra. Cuidado aí, hein? Cuidado na mão, prefeito. Opa, cuidado aí, porque é complicado, né? Não vá se arriscar naquilo que o senhor não domina. É isso aí, minha gente, ó. Bastante feliz, mão na obra, Messias cada vez mais avançando. Quero deixar a minha gratidão a Deus, a todo povo messiense que confiou, que está à frente do executivo aqui da minha querida cidade. Mais uma vez, governador, obrigado, estamos juntos nessa luta. Que Deus abençoe poderosamente. Estamos juntos. Um abraço. É o Contra Falando, Deus abençoando e Marcos Silva trabalhando. Que bacana, né? Você que é morador dessa rua, dessa área do município de Messias, quem é que não fica feliz, né? A sua rua não era calçada, né? No verão poeira e no inverno lama quando calça fica bacana, né? E veja a importância da parceria, né? A parceria do governo do estado com a prefeitura de Messias fazendo bem para a população messiense, né? O prefeito Marcos Silva é só o início, né? Vai ter muitas outras ruas que serão alcançadas pelo programa Minha Cidade Linda e Messias está ficando realmente muito bonita. 14 horas e 19 minutos. Deixa eu aproveitar que eu tô em Messias.